Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, alta renda, e hoje quero falar com vocês sobre Inter. Está enviando notificação para os clientes virarem Inter One e Inter Black sem investimentos. No meu caso, Inter One. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, amanheceu aqui meu e-mail, uma caixa de e-mail falando que eu virei Inter One e eu não tenho investimento com Inter, eu tenho R$4.000 referente àquela campanha do Inter Week que eu fiz para poder bater a meta com vocês ao vivo, vocês me acompanharam na live. E aí eu recebi essa notificação no meu e-mail e eu quero mostrar para vocês. Veja, agora você é cliente Inter One. Leandro, você é oficialmente um cliente Inter One. Pode comemorar. Isso quer dizer que, a partir de agora, a sua conta passa a ter mais benefícios e o nosso relacionamento vai ficar cada vez mais próximo. Então, vamos repassar tudo o que já é disponível para você. Veja, seu advisor poderá te auxiliar, é como se fosse um consultor, tá? Te auxiliar nas demandas relacionadas à sua conta. Ele é o seu concierge de compras no Inter Shop e pode também te assessorar em outros serviços financeiros como empréstimo, seguro, cartões, entre outros. Sempre que precisar, é só chamar. Para quem já investe, pode contar com assessoria. É um grande diferencial para diversificar a carteira com as melhores recomendações. E quem está pensando em começar com investimentos agora, e é essencial ao que alguém que entende do assunto, para acompanhar de perto e direcionar o que faz sentido para o seu momento atual. Aqui no Inter One, você tem esse profissional à sua disposição. Aproveite ao máximo para se rentabilizar ainda mais. Você que já possui o cartão MasterCard Black, no caso eles perceberam que eu já tenho Black, mas o Inter One, a versão é Platinum, tá? Então eu virei Inter One com Black, ok? Benefício ainda que o Inter One oferece, sabe que ele te proporciona muitas experiências incríveis, né? Com ele você tem em mãos e é possível acessar mais de mil salas livres nos principais aeroportos do Brasil e no mundo. Além disso, ele inclui serviços exclusivos na hora de viajar, fazer compras e acumular pontos no programa MasterCard Surpreenda. E claro, o nosso cashback de 1% sobre o valor da fatura do cartão. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Ou seja, quanto mais você comprar, mais dinheiro volta para a sua conta no fim do mês. Até aqui as coisas boas, hein, Leandro? Show, né? E tem muito mais ainda novidade. Uma área exclusiva dentro do Super App, com uma seleção especial, serviço e condições, exclusiva para quem é cliente InterOne. Ah, por lá você poderá acionar o seu Adivisor a qualquer momento, olha só. Então ele mostra nesse videozinho como que funciona o aplicativo através do InterAdivisor, né? Agora é só aproveitar a área exclusiva e aproveitar os benefícios do InterOne. E outros membros do canal também estão recebendo essa informação. Veja, agora você é InterBlack, pode comemorar. Isso quer dizer que a partir de agora a sua conta passa a ter benefícios e nosso relacionamento vai ficar cada vez mais exclusivo. Então, os clientes InterBlack estão recebendo esse material e quem é InterOne, este outro material. Eu queria ter recebido convite para o InterBlack, né? O InterBlack, o acesso é ilimitado à sala VIP do Lounge Key, o titular e os adicionais. São quatro adicionais para o InterBlack e mais o titular sem pagaduidade e ilimitado. Já o InterOne, são seis acessos à sala VIP do Lounge Key e não tem convidado e também adicionais, né? Quem tem adicionais, eles usam o mesmo acesso dos seis que tem o cliente InterOne, tá? Mas o interessante é que eu virei InterOne por relacionamento mesmo, né? Então, devido ao meu tempo de histórico com o banco, a forma que eu trabalho com o Inter, eu virei InterOne. E os outros membros talvez usam, usem bastante a conta, tem algum tipo de investimento, 30 mil, 50 mil, 100 mil, viraram o InterBlack. Eu virei InterOne com 4 mil de investimento, de novo, falo para vocês, referente ao InterWeek. E alguns membros que tinham 50 mil, 20 mil, 30 mil, viraram o InterBlack. E outros, não tem nada, também viraram o InterBlack, tá? Então, quis fazer essa chamada para vocês e caso vocês recebam esse convite, você não vai pagar nada por isso. É apenas um consultor que vai atender a sua conta caso precise. Por exemplo, aumento de limite, situação do cartão, situação de seguros, consórcios, entre outros. O InterOne, o gerente pode ajudar você neste caso, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então. Márcia Silva, um grande abraço. Marcelo Gustavo, um grande abraço. Cícero Mendes, um grande abraço. Tarciano Matias, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto